Fala galera, beleza? Mano Wimp aqui trazendo pra vocês mais um videozinho de Lost Ark aqui no canal E galera, seguinte, vocês estão vendo, vocês viram lá no Facebook, a gente tá fazendo uma live bem bacana Agora as estrelas já estão ativadas na página, eu agradeço o apoio de todos vocês primeiramente antes de eu iniciar esse vídeo Porque foram graças a vocês acompanhando a live e tudo mais que eu consegui liberar essas estrelas E pra quem não sabe, as estrelas são uma forma de você me apoiar diretamente com uma stream sem gastar nada Tudo que você precisa assistir, tudo que você precisa fazer é assistir a nossa stream lá na página do Facebook Você vai ganhando estrelas e você pode mandar elas pra mim, pra tá me ajudando, beleza? Então no final do vídeo eu explico pra vocês melhor Galera, é o seguinte, todos vocês estão ansiosos, querendo jogar Lost Ark Alguns de vocês já viram que eu tô jogando, o Arinox tá jogando, agora vai entrar o Hidden Então assim, a galera é muito boa jogando, até o Queen69 tá jogando também o Lost Ark Vulgo Diablo 4, como ele coloca pra gente E o Deathmodes também tá jogando Então a galera tá em peso migrando pro Lost Ark Porque Lost Ark é um puta de um jogo que tava em desenvolvimento E ele vale a pena todo esse peso e esse respeito que ele tá botando no mercado De MMMO, bracinho, ARPG atualmente, tranquilo? Então galera, sem mais delongas, vamos lá Vocês querem aprender a jogar Lost Ark, vocês querem saber como faz isso Então eu tô fazendo esse guia atualizado pra vocês Na data de hoje, dia 9 de novembro de 2018 De como você vai fazer pra jogar o Open Beta coreano do Lost Ark Só um adendo aqui, lembrando pra vocês Que não tem previsão ainda dele tá vindo pro Oceano E também pra América Latina Mas talvez até o final do ano um patch americano feito por um jogador Vai ser aplicado dentro do Open Beta coreano Onde você vai poder escolher a sua versão do jogo Se você quer jogar o Open Beta coreano com todos a tradução em inglês Ou com a tradução padrão na língua coreana Mas sem mais delongas, agora vamos realmente para o vídeo Bom pessoal, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é o seguinte Eu montei esse guia aqui Bem explicadinho Com todas as informações que vocês precisam Então todas essas informações vão estar na descrição deste vídeo Fique bem atento a isso Porque você vai precisar de todos os links Belezinha Eu deixei aqui o primeiro link Que é um link de guia de instalação Que você pode utilizar Que é um guia gringo O pessoal explica aqui Como você faz passo a passo Caso você não consiga entender Dessa forma dinâmica aqui do vídeo Belezinha Vamos lá então Seguinte Primeira parte pessoal O que vocês vão pegar aqui no vídeo Que vocês vão ter que fazer Vai ter que download parte 1 e parte 2 Que vocês vão ter que fazer Tá bom Então eu vou colocar aqui na ordem de início Feito isso daqui Que vai ser Você vai entrar neste link E neste link aqui do Google Drive Você vai baixar todo o jogo do Lost Ark Então você vai baixar parte 1, parte 2, parte 3 Parte 4, parte 5 Feito isso Você instala o set zip Extrai tudo Desde a pasta 1 Você clica no primeiro da pastinha 1 Extrai elas Tudo para uma única pasta E beleza Baixou o jogo Extraiu O jogo está no seu computador Claro Você vai ter algumas atualizações Para estar fazendo Porque aqui É o jogo base apenas Não é o jogo base Com atualização Mas isso daqui Vai te poupar um grande tempo Porque o jogo tem 30 GB Para download Você baixar 30 GB para download Com uma internet Por VPN VPN É um negócio Meio complexo Vai no máximo Uns 2 a 3 dias Dependendo da velocidade Da sua conexão Tá bom Eu aqui no caso Eu estou com a Da Vivo Fibra O negócio foi Demorado Então eu tive que Terminar de baixar o jogo Dessa forma aqui Tranquilo Então tranquilo Fez essas duas primeiras partes Que é baixar A parte 1 e a parte 2 Baixar essas 5 partes aqui Para onde que você vai agora Você vai pegar E vai entrar No site oficial do jogo Tá Não, minto Não vai ser no site oficial do jogo não Você vai pegar E baixar Algum dos dois VPNs Ok Você tem de opção Tanto o O SoftEther É o SoftEther Tá Que é um VPN Desenvolvido pela Universidade Tsukuba Do Japão Ou você pode usar o ExitLag Para instalação do jogo Eu aconselho você Fazer o seguinte Vocês baixam aqui O ExitLag Para você poder Instalar o jogo E aí você conecta Tudo direitinho Numa região Coreana Tá Mas se você quiser Você pode Baixar esse VPN gratuito Que é no meu caso O que eu utilizo Esse aqui Pessoal O que vocês vão fazer Vocês vão entrar no site dele Que também vai estar aqui Tá bom E vocês vão baixar Esse arquivo Download SoftEther VPN Client Plus VPN Gate Client Plugin Tá bom É esse daqui Que você tem que baixar Aí beleza Você baixou ele Instalou no seu computador Tranquilo O que você vai fazer agora O que eu vou fazer Manoimpo Beleza Você instalou ele Tá tudo bonitinho Você vai abrir ele E quando você abrir ele Ele vai ficar com essa janelinha Aqui ó Tá Você instalou ele Ele ficou Dessa forma Certo Aí beleza Tá Mas e aí Como é que eu vou conectar agora Pra eu poder baixar O... 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 quantidade de sessões quantidade de dias que ele está online nesse VPN que foi criado e por aí vai, eu estou usando aqui para mim poder jogar e baixar o aplicativo, baixar as atualizações um da Coreia que é lá da Coreia do Sul ele está com 44 dias ativos, teve mais de 82 sessões ele está com um download muito baixo de velocidade de 40 MB por segundo mais ou menos e com um ping de 30.30 ele está instável em 30 mas lembrando, a gente está no Brasil então o ping da Coreia neste caso vai ser entre 300 a 330 mais ou menos e você vai baixar em uma velocidade muito baixa por conta que essa velocidade de 40 MB por segundo é uma pessoa que está em uma região próxima por exemplo, você está no Japão, igual a Arena OX você vai ter o ping de 30 e você vai conseguir baixar a 40 MB por segundo qualquer atualização que tiver na Coreia do jogo, então lembre-se aí beleza, você vai, instala esse jogo filtra aqui por região escolhe algum que tenha o nome da Coreia vê o que está melhorzinho para você que tem mais quantidade de sessão e ao mesmo tempo tem um ping razoável e entra nele aí beleza, você fez isso conectou ali bonitinho o que vai acontecer? ele vai pegar vai aparecer para você uma telinha e vai conectar aqui eu só não vou fazer isso para vocês pessoal, para me desconectar porque o meu aplicativo da Stove ele já está aguardando aqui uma manutenção do Lost Ark inclusive acabou de liberar para a gente estar jogando beleza? aí beleza, você fez isso daí conectou no VPN aqui pode fechar essa parte e agora você vai para o site oficial do Lost Ark aí você pega esse site joga ele aqui né vamos jogar ele aqui em qualquer lugarzinho e você vai entrar nessa parte aqui é um negócio é um pouco chato você vai ter que baixar o cliente da Stove então é só você clicar aqui provavelmente ele vai perguntar se você quer baixar aí você tenta de alguma maneira dar um translate algo do tipo aqui mas se você quiser você clica na Stove aqui tá? ele vai redirecionar você para a parte da Stove e você baixa o aplicativo deles certinho? você loga aqui não tem erro algum aí aqui você clica em Download Download Stove Client feito isso daqui acabou beleza? até aí então está funcionando tudo direitinho quarta parte depois que você tem o Lost Ark baixado depois que você tem o Stove baixado o que você vai instalar primeiro? primeiro você vai instalar o Stove que é o aplicativo tá bom? aí você instala copia todas as pastas do Lost Ark para seu local tá? aqui ó eu criei uma pasta aqui que se chama é... jogos PC tá? aí nessa pasta do jogos PC o que eu faço pessoal? eu instalo todos os meus jogos diferentes tá? como vocês podem ver aqui aí beleza eu tenho uma pasta aqui que chama Games dentro dessa Games tem a Lost Ark então aqui tudo que você tem do Lost Ark que você baixou na parte 1 e parte 2 você vai jogar para algum lugar tá? para algum lugar mas lembre-se é o seguinte você precisa ter uma conta verificada antes então antes de você fazer isso aqui você precisa logar com uma conta aqui e deixar o jogo o jogo baixar um pouquinho deixa ele baixar ali coisa de 1% alguma coisa do tipo assim baixou 1% aí beleza você vai no lugar de instalação onde você escolheu que no meu caso aqui eu coloquei lá naquela parte né? disco local C jogos de PC games Lost Ark e copio tudo que foi baixado aqui e extraído para essas pastas tá? tá bem detalhado aqui para vocês tudo por fotinha não tem erro algum vou deixar para vocês na descrição do vídeo também mas lembrando você tem que ter uma conta e você pode utilizar o site para comprar a New Game Away só que tem um porém o New Game Away ele está no momento sem contas tá? você clica aqui ó a de R$13,90 acabou então o pessoal provavelmente eles vão estar liberando mais contas ao decorrer do jogo aí tranquilo? feito isso daí loga com a sua continha aqui no stove beleza logou com a sua conta no stove escolhe um lugar para o jogo baixar o jogo baixou 1% pausa o seu VPN vem aqui desconecta tá bom? aí você desconectou tranquilo o jogo está funcionando aí está funcionando normal vai lá atualiza os arquivos na pasta né? aí você vem aqui atualiza joga tudo que você extraiu para cá na pasta que você escolheu certo? e aí você vai clicar de novo no VPN e vai conectar novamente num servidor coreano tá bom? aí chegando nessa parte para você instalar eu vou falar para vocês não utilizem um soft ether porque ele é um pouco ruim para download é igual eu falei para vocês ele para jogar está sendo perfeito para mim é um VPN gratuito você não paga nada ele é um projeto de TCC da faculdade da universidade de Sucuba tá? então o pessoal desisponibiliza ele gratuitamente então você não paga nada aí você vai baixar o exit lag baixa o exit lag ele te dá 3 dias gratuito inicia ele coloca para ele funcionar no aplicativo da stove e no lost arc e aí você na hora que você for clicar aqui para instalar ele vai perguntar para você sim você já tem uma pasta criada desse jogo você deseja dar continuidade na instalação ou você deseja reiniciar a mesma aí você clica no laranjinha que é você dar continuidade na instalação dele aí ele vai verificar os arquivos como você baixou todos aqueles arquivos ele vai automaticamente atualizar tudo então ele termina de atualizar instala o jogo e logo após ele começa a baixar as atualizações para você poder jogar tranquilo? então pessoal não tem segredo eu deixei tudo para vocês aqui tudo detalhado se vocês tiverem alguma dúvida me procurem mas lembrando tudo começa com o download do jogo completo o download do aplicativo da stove a compra da sua conta e depois que você tiver feito essas 3 partes ter o aplicativo da stove baixado o jogo completo e ter a conta comprada aí sim você começa a parte de mudança de arquivo do jogo transferência de uma pasta para outra para que você possa jogar o game tranquilo? então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado eu vou deixar para vocês todos estes links aqui na descrição do vídeo tudo direitinho passo a passo de como você deve pegar primeiro vou colocar primeiro compre a conta depois de comprar a conta baixa o aplicativo da stove depois de comprar o aplicativo da stove você deixa baixar um pouquinho o Lost Ark baixou o Lost Ark vai e baixa o jogo completo aqui no Google Drive então vai ser assim 1, 2, 3 tudo na ordem direitinho tranquilão? e além disso vou deixar para vocês também esse guide aqui mas lembre-se esse VPN aqui é o que eu estou utilizando para jogar ele é maravilhoso qualquer jogo coreano qualquer jogo fora da nossa região que tenha IP block ele satisfaz tranquilo você não precisa gastar grana para ficar pagando por mês para jogar porque é aquilo se você está no Brasil você quer usar o Exit Lag para jogar lá na Coreia o seu Exit Lag ele vai ficar com no mínimo 330 de ping a mesma coisa o VPN gratuito da SoftEther vai ficar tá bom? então eu espero que esse vídeo tenha sido explicativo para vocês ele é um vídeo atualizado qualquer dúvida eu vou comentar aí e não esqueçam pessoal curta a nossa página do Facebook vem aqui curte segue ela coloca para ativado ver primeiro porque a gente está fazendo live e agora vai ter uma live aí na página do Facebook um grande abraço para vocês qualquer dúvida deixe no comentário que eu vou tentar ajudar vocês ou mande aqui na nossa página ou se não no nosso grupo do Facebook Paraíso Celestial um grande abraço para vocês e até a próxima e aí Hum.